Música Apesar de não te conviver, o meu campeonato, mesmo que saia da sua vida, seja o meu campeonato. Apesar de não valer o mal, o que é o meu campeonato, mesmo que você seja o meu campeonato, a maior saudade de todos os tempos. A maior saudade de todos os tempos.